Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Largamos. Estamos aqui com o Guga Lima, um carrão da Stock Car. Só que a gente está num conteúdo ripado de maneira ilegal do automobilista para o Assetto Corsa. E, desde já, eu vou falar o que eu disse no outro vídeo, no vídeo... Nossa senhora! No vídeo... Caramba! Quer passar, você me passa, meu amigo. Passou? Não sei. Caramba! Desde já, eu vou falar o que eu falei no outro vídeo. Eu não vou disponibilizar o arquivo para... Ah, ela saiu do carro. Saiu da pista, da corrida. Idiota. É... Não vou disponibilizar o arquivo para baixar o mod, porque ele é ilegal. Então, se você quiser muito procurar, você vai conseguir. Seja esperto. Google é seu amigo. Você consegue achar. O que eu quero dizer, no fim das contas, é que ele vale apenas pelo fato de a gente poder testar com o Oculus Rift, testar o cockpit virtual desses carrões aqui. Que tá... Assim, a parte estética tá muito bonita. A modelagem 3D tá muito bonita. Os modelos são muito bem feitos pela Razer Studios. E com essa engine da... Da Kunus, pro Assetto Corsa, ficam ainda mais bonitos. Tem alguns bugs. Tipo essa parte roxa, que fica aqui no meu lado esquerdo. Mas, nada que comprometa muito. O carro, a gente percebe que ele senta bastante atrás. Praticamente, no banco traseiro. O que seria o banco do... Do passageiro. E é uma característica realmente... Fidedigna da Stock Car. Inclusive, é uma reclamação dos pulos. Mas eu acho que serve também como... Um dispositivo de segurança. Porque pancadas frontais são muito perigosas na Stock Car. E o fato da perna estar um pouco mais pra trás ajuda... A diminuir esse problema. Mas, de modo geral, o mod é muito ruim, cara. A física é péssima. Não tem nada a ver com o que a gente está acostumado no AMS. As possibilidades de mudanças de setup são muito maiores. O que torna tudo ainda mais irreal. Você pode mexer na relação de marcha, por exemplo. Você pode mexer em umas coisas de suspensão que não tem nada a ver. Então, é bem irreal que a gente está... Exposto aqui. E, além de tudo, a inteligência artificial também é muito fraca. Eu tive que colocar ela... Eu estou correndo com ela em 95%. Porque os carros andando muito rápido costumam... Cometer umas barbeiragens ao passar do carro e pelo isso é muito legal. De fato, é legal. Costumam cometer algumas barbeiragens e eu tive que também baixar bastante a... A agressividade deles. Vamos para a última volta aqui. São três voltinhas só. Porque eles agressivos também cometem coisas... Inacreditáveis. Resumo da ópera, meus queridos. É o seguinte. É muito legal. Toda a parte estética está aqui disponível para a gente ver. Muito legal. Isso, de fato... Inclusive, o mais legal de todos é a posição do... Do piloto na hora de pilotar o carro. Aqui fica bem mais atrás mesmo. Mas... Não vale muito a pena, cara. O mod é ruim. A física é muito ruim. O carro não freia direito. A inteligência artificial é errática. Nem sei se essa palavra existe, mas... Enfim. Se você quer baixar, procura por aí que você vai achar o link. Se você não quer baixar, cara... Joga no AMS, que é bem melhor. O título desse vídeo aqui vai ser... Bonitinho, mas ordinário. Que é exatamente o que o... O mod ripado... Do automobilista para o Assetto Corsa é. O que que é ali na frente é o Pisonia? Talvez seja. Se eu passar alguém aqui, vai ser difícil. Volante da JL Competições. Bem legal. Os detalhezinhos estéticos são bem legais. A... A Razer Studio tem uma modelagem 3D muito bonita para o AMS. E quando você passa para o... Olha, passei o Pisonia. Quando você passa essa modelagem para a... Engine do Assetto Corsa, que é muito mais moderna. Fica tudo ainda mais bonito. É isso aí, senhores. Não me... Olha, olha que bizarro. Eu não me orgulho de ter jogado esse aqui. Mas era uma curiosidade para ver como que ele se comporta no Oculus Rift. E ok. É bem legal, sim. A imersão fica muito legal. A posição do piloto fica muito legal, etc. E tal. Mas... Ah, cara. Não compensa. O mod é muito mal feito. Ele é só bonito mesmo. Porque de resto, você não vai ter muito prazer em... Em tê-lo no seu HD. Beleza? Pessoal, esse é um videozinho rapidinho. Vai dar menos de seis minutos de vídeo, provavelmente. A gente se vê, então, nas próximas edições. Com alguma coisa um pouco mais elaborada. Que mereça um pouco mais o seu tempo. Não vou te pedir nem para deixar like nesse vídeo. Porque eu acho que nem merece. Beleza? Mas é isso aí. Tem dias que as noites são fodas. Abraço, pessoal.